Coração apaixonado Coração bate no peito Vivo sempre padecendo Coração apaixonado Por que que suspira assim? Coração apaixonado Por que que suspira assim? Você suspira tão longe Mas não se esqueças de mim Você suspira tão longe Mas não se esqueças de mim Suspira meu bem, suspira Vamos juntos suspirar Você suspira tão longe Eu suspiro que dá Coração apaixonado Vem acabar de me matar Coração apaixonado Por que que vivi chorando? Coração apaixonado Por que que vivi chorando? Bate, bate coração Mas não quero ter esse engano Bate, bate coração Mas não quero ter esse engano Está cheio de saudade Este pobre coração Está cheio de saudade Este pobre coração O amor dessa morena É a minha perdição O amor dessa morena É a minha perdição É a minha perdição O amor dessa morena Obrigado.